O TCK! Opa! Você toma bomba, TCK? Não, não. Como é que você é tão forte assim, cara? Ah, gostei. Gostei de você. Que belas peitorais que você tem, cara. Deus do livre. Ele lá em casa, hein? Ué. A porra. Caralho. Mano. Alô. Falou com o irmão desse cara. Ah, era seu irmão? Era. Mano. Depois passa o zap dele pra eu pegar pixel de Viper. Só pra eu pegar pixel de Viper. Ah, tá. É o que eu quero com ele. Eu tô dentro. Aqui é dentro. Tchau. 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 Obrigado.